Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Kaique Pro e Júlio Balestrin voltam a treinar juntos, fazem um leg day pesado no canal da Max Titânio naquela mesma pegada que eles faziam na temporada do Quiet. Pacholok e Nescau participam do Generation Cast e o Pacho manda real sobre Ramon vs Sebum no Olympia. Acredita que o Dino vai brigar pelo título, exalta a sua evolução e diz que o seu coach Cris Aceto está bem animado com o brasileiro. Ele também falou sobre Gabriel Zancanelli e o porquê o Zancanelli não vai para a categoria Open. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Dito isso, bora começar! Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos. Se vocês estiverem precisando de Whey Protein, a Madrugão repousa o seu estoque do 100% Whey da Max Titânio. E ele está saindo à vista por R$123,00, podendo sair até mais barato com o nosso cupom de desconto PBN. Então, se você estiver precisando de suplementos nos próximos dias, antes, dá uma conferida no site da Madrugão e confiram os preços. Não se esqueçam do cupom de desconto PBN antes de fechar a sua compra. Tamo junto, rapaziada, e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre o mais recente vídeo que saiu no canal da Max Titânio, onde Kaique Pro e Júlio Balestrin voltaram a treinar juntos e mandaram um treinão de pernas. O Balestrin puxou o treino e foi algo bem parecido com o que eles faziam lá no Kuwait, naquela temporada incrível que ambos fizeram no Oriente Médio. Kaique continua a todo vapor na sua preparação para o Mr. Olimpia 2022, onde tentará subir posições no grande show. Lembrando que sua última colocação aí nos Olimpias foi top 6 no ano passado. Já Balestrin, após ser top 4 no Olimpia Brasil, talvez ainda se prepare para algum show esse ano, mas por enquanto ainda não temos essa informação. Mas qualquer novidade nós vamos trazer aqui para vocês. Mas e aí, rapaziada, vocês estão ansiosos para ver Kaique Pro no Olimpia esse ano? E o Julião? Vocês acreditam que ele volta aos palcos ainda esse ano, em busca de uma vaga? Comentem aí suas opiniões e bora continuando os temas de hoje. Amigos, mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre o Fabrício Pacholok. Ele que participou do recente Generation Cast com o Aretha e o Eddington Escalo. No papo, ele falou sobre o Ramon bater de frente com o Sebum este ano, sobre a evolução que o Dini está tendo e que o Chris Assit está bem animado. O Pacholok também falou sobre o Gabriel Zancanelli e o porquê o Zancanelli não pretende ir para a Open e deve continuar a sua carreira por muitos anos na Classic. Confiram aí o trecho que foi replicado ontem pelo canal Sangue Marombeiro. Qual desses atletas nomeou vários que você vê que é a maior possibilidade da vitória do Olimpia? Da vitória do Olimpia? É, de uma conquista de um Olimpia. Ah, acho que quem está mais próximo hoje é o Ramon, né? Ramon acho que é o que está mais próximo deles. Eu acredito que este ano ele já dispute com o Sebum. Acho que já vai ser uma briga boa. Eu acredito que ele vai estar brigando realmente pelo título. Você acha que ele derrota, tipo, o Terence Ruffin? Eu acredito que ele passa. Vai passar todos... O Brion já está mais para trás, mas o Urs passa a todo mundo. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ele tem uma evolução muito grande. Ele está fazendo um bom trabalho. O Cris está muito empolgado, o acerto. Então, sempre que eu mando alguma atualização para ele, ele fala... Nossa, ele já está, tipo, sim. Faltavam ainda 14, 15 semanas. Ele já está muito melhor que ele estava há 8 semanas de Ohio. Não, e tem comentários, né, dos gringos mesmo. A gente acompanha as redes sociais aí dos gringos, mas... Nick do Bodybuilding Bullshit. Eu até traduzi um trecho dele. Vou mandar para você abrir. Ele falando que o Ramon, ele está, tipo, assim... Três semanas à frente da preparação do que o Cris Bumster. Então, óbvio, a gente não tem como falar que o Ramon vai derrotar o Cris Bumster. A gente também não sabe, né? Tem muitas coisas que envolvem esse quadro. Mas é interessante ver como que a mídia gringa também está dando atenção aos atletas daqui, né? Eu recebo muito direct em relação a isso. E com certeza um cara que vai chegar muito bem esse ano é o Zanka. O Zanka, assim, ele é um cara incrível o quanto ele trabalha duro. Eu sei que as pessoas, vendo de longe, percebem isso. O quanto ele é determinado, disciplinado. Mas a gente convivendo, e eu que estou muito próximo, assim, ainda impressiona mais do que vocês conseguem ver à distância. Do quanto ele trata com seriedade isso. É realmente, tipo assim, é como se fosse a empresa dele e ele administra tudo da melhor forma possível. Ele tem uma visão diferenciada, ele leva muito a sério cada detalhe da preparação. Então, eu acredito que ele vai estar brigando aí para estar no primeiro caosho esse ano. Eu espero que ele tenha essa oportunidade de estar confrontando com esses caras. Que ele tenha potencial para estar lá com eles. Não, o Zanka, eu gravei dois vídeos com ele essa semana passada, né? Que ele treinou com o Inkeler. Treinou braço num dia e depois acho que foi peito no outro. E a garra dele, e assim, a humildade. Porque a gente vê que tem muitos atletas, eu convivo com muitos atletas de todas as categorias, que não aceitam correção, que não aceitam aconselho, que acham que está certo, que tem que ser o meu jeito, não sei o quê. E o Zanka, tipo, super atento, aprendendo, assim, cada detalhe, cada coisa. E, olha aí, esse foi o primeiro dia, eu acho, que ele estava com a gente, não foi nem nos treinos. Mas o Rolly foi lá, corrigiu o pose, conversou com ele, falou para ele ir para a Mens Open. O que você acha disso? Ah, a gente já conversou bastante, mas eu acho que não. A estrutura dele, eu acho que é de clássico, ele é volumoso, mas ele ainda está bem abaixo do peso da categoria. Eu acho que, assim, no dia que chegar o limite da categoria, que já não está dando mais para bater peso, acho que daí seria a hora de pensar nisso. Mas quando o Zanka fica mais pesado, quando ele está comendo mais, ele já, ele chega no limite do off-season muito rápido. Então, a gente nunca acabou fazendo um off-season longo, porque é a hora que ele começa a ter lesão, se ele fica mais pesado, ele tem, ele é muito forte, mas ao mesmo tempo ele tem uma estrutura óssea mais frágil, né? É uma estrutura óssea mais leve, por isso que ele consegue bater um peso de clássico, mas ele já tem duas hérnias, então se ele fica muito pesado, o rendimento dele cai. E ele rende muito mais em pré-contas, quando ele está mais leve. Então, eu não acredito que a estrutura dele seria para a gente colocar o volume necessário para a open. Eu acho que vai ser a clássica, eu acho que a gente consegue fazer toda a carreira dele ainda dentro desse limite que ele tem, porque ele tem aí 5, 6 quilos para colocar. E se a gente pegar desde a estreia dele, ele competiu na Espanha com 97, a última competição agora no México com 99. Então, nesse tempo a gente colocou 2 quilos aí, mas o formato do físico que fez ali é impressionante. Então, ele teria mais 5 quilos para colocar dentro do limite, sem a gente se preocupar em bater peso, porque a gente se preocupa em trazer condição, né? É a qualidade do físico como um todo, né? Então, pensa que se a gente poderia estar no limite, ultrapassar um pouco e daí dar aquela sugada a mais realmente pensando em peso. Então, eu acho que eu vejo ele competindo toda a carreira dele como um clássico. Mas se chegar uma hora que realmente o limite de peso foi um impossível para ele estar evoluindo, aí eu acho que seria o momento de ir para a open. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que isso não vai acontecer.